Olá cosplayers! Hoje estou aqui para ajudar você a melhorar as suas expressões, tanto ao vivo quanto nas suas fotos. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo. Não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante aqui no canal, que esse vídeo vai começar! Pois é gente, cosplayer significa costume and play. Traduzindo fantasia, no caso o seu traje, e play, que significa atuar. Então com isso a gente tem que atuar no personagem. E hoje eu vou ajudar vocês a melhorar as suas expressões. Eu vejo que muita gente, ele atua na parte física, mas ainda a expressão, o rosto, ainda não está com a cara e o olhar daquele personagem especificamente. Isso obviamente vai variar de cada um. Então hoje eu vou dar algumas dicas que eu faço, que fazem eu entrar no personagem e com isso a minha expressão virar daquele personagem. Beleza? Tua primeira dica é você estudar o personagem. Primeiro você precisa saber quais são as expressões que aquele personagem diz. Então no caso a Viúva Negra. A Viúva Negra é um personagem extremamente empoderada, ela não sorri muito. E ela tem aquele ar sempre de estou aqui pronta para resolver, uma coisa meio militar. E também de se você meter comigo eu vou te enfiar a porrada e você vai ficar ali caído, destruído e acabado. Então com isso eu começo a o quê? A olhar que ela vê de foto por foto, vejo que ela sorri raramente. Ela tem um sorrisinho ali normalmente quando ela está flertando, ela é meio flertazona, né? Ela já deu os pegos ali nos vendedores todos. Isso, que deselegante. Totalmente deselegante. Então eu começo a pensar nisso e respeitar essa situação e me sentir leonina, bela e maravilhosa e perigosa. Para eu me ajudar a entrar nesse mood, o que eu faço? Eu boto uma música. Eu tenho uma playlist chamada Sexy, na verdade. Porque quando eu ouço essas músicas sexy, eu me sinto empoderada e me sinto sexy. Sim, a Viúva Negra é um personagem sexy. Isso me dá uma força e um olhar de que eu mando aqui e eu sou forte. Você tem que saber quais são as músicas que te dão essa expressão especificamente, essa sensação especificamente. Então, eu normalmente, quando eu estou me maquiando, eu já boto essa playlist para tocar, para eu já ir sentindo todas aquelas emoções que essa playlist me faz. E com isso, eu já ia entrando no personagem. Meu ombro já vai mais para trás, eu já fico com um olhar mais superior, meu queixo já fica mais para cima. Eu já fico com a boca mais solta e mais... Estou aqui para isso. Eu já faço... Quando eu quero fazer uma cara de sério, a minha sobrancelha já junta. Porque, tipo, qualquer coisa que você falar, eu já vou, tipo... Que é você? Aproveitando que você está ali se maquiando, está de frente para o espelho, você treinar essas expressões de frente para o espelho. Então, mesmo que você não esteja especificamente se maquiando e se preparando para um trabalho, para um evento ou para umas fotos, enfim... Você já ir treinando, você está ouvindo aquela playlist, já faz sua playlistzinha, está ali ouvindo a playlist e você já começa a se olhar no espelho. Quando você se olhar no espelho, você já começa a treinar o olhar, as expressões. Você já começa a cantar a música. Você gosta de cantar a música, eu sei, que eu também sou. Já começa a cantar a música, já com aquela sensação daquela pessoa, você já começa a fazer o olhar. Porque você vai ter que atuar, não vai ser só para uma foto que vai ser o olhar. Você vai ter que atuar durante o evento todo. Então, você precisa sentir aquilo e sentir como ela reagiria a qualquer situação. Então, você vai ficar treinando para o espelho, olhando, quando você vai ver... Olha todos os seus ângulos, olha qual é o ângulo que fica melhor. Para você já saber qual vai ser o ângulo que você vai tirar foto. Se você puder, ainda mais, já faz a pose que ela faz e já olha naquela pose para ver se você consegue fazer a expressão que você quer. Se a expressão que você quer está certa naquela pose, está correta, que fica melhor para o seu rosto, melhor para o seu corpo. O espelho é uma coisa extremamente necessária. Então, você não precisa realmente estar de cosplay. E depois, você treinou isso sem cosplay no seu dia a dia e no seu tempo de folga? Bota o cosplay. Veste e faz isso para o espelho antes de você fazer para uma câmera, antes de você fazer para alguém. Tá? Faz aí, faz o vídeo, treina. Uma das outras formas muito fáceis de você treinar a sua atuação é o TikTok. O TikTok, ele está ali fazendo você atuar como dublar um personagem, fazer uma dancinha. Enfim, fazer alguma moda de você estar como personagem, isso vai fazer você ver você mesmo atuando ali instantaneamente. Então, mesmo que você não salve aquele vídeo, que você não use, mas vai ser um modo de você ver como está acontecendo aquela situação. Você, depois que passou aquela sensação de você ser o personagem, você olhar ali em vídeo, olha, isso ficou bom. Hum, não, meu olhar aqui não está bom. O TikTok é uma ferramenta muito boa e agora a gente tem o Heels também no Instagram que faz a mesma coisa. Então, essas são as minhas dicas para melhorar a sua expressão cosplay. Se você tiver outra dica ou se tiver qualquer dúvida, me deixa aqui nos comentários. Não se esquece de deixar o seu like e se inscrever porque isso me ajuda muito, muito, muito. E compartilha esse vídeo com os seus outros amigos cosplayers para ajudar a todos nós a ficarmos melhor nessa profissão. Eu também estou no Facebook, no Instagram e no TikTok com o Bia Conturso e no Twitter com o Bia Conturso. Beijo. Tchau.